A ilha do Recife, onde nasceu a cidade, com o esvaziamento do porto, moradores só têm uma comunidade que tinha o pior IDH do Recife. Uma comunidade que ocupou uma área nos anos 70 que estava de ruínas do porto, de obra do porto, ficou lá 300 famílias. Uma primeira decisão que tomamos no ano 2000 foi, nos investimentos que o governador autorizou, que o grupo que coordenava de governança daquele território foi colocar dinheiro para investir na reurbanização dessa comunidade. Então, a primeira declaração de quem faz uma intervenção em um país tão desigual quanto o nosso, na minha visão de urbanista, a primeira declaração efetiva de quem faz intervenções é ser muito objetivo sobre o que pensa e pretende para a comunidade vizinha. Porque, vou dar um exemplo do Recife, no Recife você não está em nenhum lugar do Recife a mais de mil metros de uma comunidade mais pobre. Então, pense assim, o Recife não é um lugar feito... Rio de Janeiro já está muito parecido também, mas aqui o centro riquinho e está lá o pobre na periferia. Não, nós não estamos a uma distância, e nenhuma casa de classe média está a mais de mil metros de uma comunidade. Portanto, nós somos um só, um desafio só. Entendeu, Vitor? Vitor, não é? Vitor. Portanto, primeiro, a declaração. Segundo, objetivamente, em vez de declaração de que não veio ali para expulsar. Segundo, significa botar dinheiro para isso. Terceiro, obter o compromisso das empresas. 113 pessoas... Tem aqui, Pedro, tem cento e tantos. Aqui, fisicamente, estão aqui. O compromisso das empresas de solidariedade objetiva. O que significa isso? Na pandemia, essas 300 famílias foram mantidas, literalmente, com comida. Imaginem, são muito pobres. Todas as empresas nossas participaram nisso, com cotinhas. Todos os jovens, todos os jovens na idade... Essa é de 16 anos, na idade do ensino médio para frente. Que quisessem ou quiserem ter uma vaga em um curso de universidade, nós estamos bancando com bolsa dos empresários. Então, todos os jovens... Nós podemos dizer, o PR usa lá, o PR é o executivo, como é o Pedro aqui, lá da nossa governança. Podemos dizer que nós estamos, veja, universalizando, é bem estranha essa palavra, o ensino superior nessa comunidade. Todos os jovens, todos, sem exceção, nós temos listados, que queiram entrar na universidade, vão ter bolsa dos empresários e uma universidade que está absorvendo. Não tem essa. Então, essa solidariedade objetiva tem 24 anos. E eu gosto muito quando, em um debate, me perguntam sobre gentrificação. Eu gosto disso. Vem cá. Era desabitado a menos de uma comunidade com a qual nós temos uma relação de vizinhança. Isso é fundamental. E mais ainda numa situação como essa aqui, que vocês vivem, estão vivendo. vai ser fundamental, daí para frente. Eu gostei muito, Pedro, quando você relatou essa conexão nova com a vizinhança. E responde também, Pedro, que é só corroborar. O esforço que a gente está fazendo é, obviamente, primeiro, diagnosticar, que eu acho que esse é o exercício, entender do que a gente está falando, de quem a gente está falando. E eu acho que concordo em número general com o Cláudio, que às vezes o quarto distrito é muito amplo. E a gente acaba tendo um desafio que é um hercúleo. Então, a gente vai da Arena do Grêmio até a rodoviária. Eu brinco, são muitos microdistritos espalhados dentro dessa macro-região. Então, é muito difícil de atuar dentro de um problema se você não entende qual é o problema. Então, se há um problema de moradia perto da Arena do Grêmio, um problema de mobilidade aqui, um problema de drenagem em outra região, a gente precisa identificar isso antes de mais nada. A gente tem feito aqui um esforço muito grande de promoção de novos empreendedores, por exemplo, que surgiu de restaurantes aqui no entorno desde esse período. Então, de alguma maneira, o Caldeira sempre buscou ser uma locomotiva que busca, ao trazer fluxo de pessoas, ao trazer qualificação do mercado de trabalho aqui para dentro, a gente oferecer, antes de mais nada, oportunidade para os jovens, essencialmente. Então, a gente tem uma ênfase muito grande para a molecada de 16 a 24 anos, que é uma preocupação muito grande nossa, inclusive em virtude das questões demográficas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Mas ouvir, observar e, principalmente, conversar com essa comunidade. com essa comunidade. A gente tem uma oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade, né?